Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro! Fale amigo e entre! E no vídeo de hoje eu farei um unboxing surreal diretamente da loja Summersan Colecionáveis. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo. Eu também já fiz um unboxing muito legal da Summersan Colecionáveis, o link está na descrição e também no final do vídeo. O Summersan é um grande amigo e um grande parceiro aqui do canal e me enviou um presente muito top. Sem mais demora, vamos ao unboxing! Olha essa caixona aqui galera, diretamente da Summersan Colecionáveis, aqui para Rafael Soares. Vamos abrir então. Vamos ver se está fácil aqui. Vamos começar aqui por trás. Será que é melhor? Vamos lá! Vamos lá. Vamos ver aqui o que temos aqui. Olha só, é algo grande, hein? Não tem mais nada. Vamos lá. Vamos ver que surpresa nos aguarda. Vou usar essas tesouras. Menos perigosos. Olha isso daqui. Que top. Surreal. O mini-epics do Aragorn. Muito louco mesmo, muito louco. Olha a coleção aí. O Gandalf eu já tenho. E o Legolas. Agora chegou o Aragorn. Que louco. Vamos abrir ele então. Aragorn. Aragorn. É paragar. Ele também veio preso aqui. Grande parceiro aí do canal, olha que louco galera, meu, olha os detalhes da espada, a capa dele muito louca, as botas aqui com lama, né, passo largo, andarilho, essa espada ainda não é a Andurir, mas tem aqui o anel de Barahir, se dá pra ver. Detalhe aqui da folha de Loren, muito louco, muito louco mesmo, muito bem feito, cada detalhe muito bonito, ainda aqui, não tem essa parte aqui de trás, é um suporte, né, como já fiz o unboxing do Legolas e do Gandalf, queria saber que tem esse suporte, pra ele ficar em pé, apesar que ele pica em pé, né, sem o suporte, mas o suporte dá uma estabilidade maior, né, isso pode ficar assim, deixando aqui, e aqui vem, né, o catálogo, a gente consegue ver o que já foi lançado, né, e já lançou recentemente, o Saruman, a Galadriel e o Sam, né, inclusive eu postei, já, é, a foto deles, é, lá no Instagram do Bolseiro, pois dei uma olhada lá, mais uma vez aqui o designer e escritor Mauro Santini, vamos ver agora algumas imagens com mais detalhes. Esse Aragorn faz parte da coleção da Wera Workshop, chamada Mini Epics, para saber mais, eu já fiz um vídeo com os Mini Epics do Gandalf e do Legolas, ficou demais, e mais uma vez eu quero agradecer ao Summer por esse grande presente, sem palavras para esse Aragorn. O link da loja Summersan Colecionáveis está na descrição, lá tem muitos produtos maravilhosos. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixe seu gostei, isso me ajuda muito na divulgação, e não se esqueçam de se inscrever no canal. Acesse a loja do Bolseiro, lá tem camisetas masculinas e femininas, e está em pré-venda o livro Beren e Lúthien. E em estoque tem o Dom da Amizade, a Biografia Oficial do Tolkien e a Queda de Gondolin. Não menos importante, os oito livros do C.S. Lewis, também disponível em estoque. Para a compra dos livros use o cupom de 10% de desconto BOLSEIRO10. Curta a página no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço metade de vocês como eu gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que vocês merecem.